Deus, Deus, você é doce maravilhas, e não há mais doce, não há mais doce, não há mais doce, não há mais doce, não há mais doce. Rana e seus milagros são, não há mais doce, não há mais doce, não há mais doce, não há mais doce, não há mais doce. E não há ninguém por você Não há ninguém por você Grande estou Grande estou Grande luz e larga o sol Não há ninguém por você Não há ninguém por você Tu me és esfora Honra Levantamos tu espalhos Adorándote, Senhor Tu me és esfora Honra Levantamos tu espalhos Adorándote, Senhor Tu me és, Dios Hacedor de maravillas Y bailar de cor No 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 bailar de cor